Sejam bem-vindos a mais um podcast da Filhos do Arquiteto. Hoje vamos estar falando aí de como ser maçom. Será que só ser iniciado em loja basta? Lembrando aí que a iniciação na loja é equivalente a 10% de uma conduta maçônica. O restante nós vemos nas atitudes, no modo de agir, no modo que o maçom está em sua família, como ele trata seu filho e suas esposas, tendo aí em torno de 90% do peso dele estar na ordem maçônica. Vamos conhecer um pouco mais do nosso podcast de hoje, Sou Realmente Maçom? Nenhum de nós em plena faculdade moral pode se dizer maçom, simplesmente por ter sido iniciado na sublime ordem, estar frequentando uma loja e estar quitte com suas obrigações pecuniária. Embora seja o mais comum entre nós, é necessário esclarecer a todos os maçons que a relação do obreiro para com sua loja é apenas 10% de tudo o que ela abraça na maçonaria. Os outros 90% dizem respeito ao maçom para consigo mesmo e junto à sociedade e ao universo em que vive. Não só os propósitos, princípios da maçonaria, o conhecimento de nossas leis, nem as leituras de nossas instruções e nem a prática automatizada de nossos rituais. Somos chamados a cumprir as leis, praticar as instruções e compreender como marchar, trocar e sinalizar na vida profana nossa condição como maçons. Mas como saber se somos realmente maçons? Avalie-se dentro desses 12 itens e responda para si mesmo se você é um maçom verdadeiro inato. 1. A retidão em nosso modo de viver e agir 2. A força e cabimento do nosso espírito de tolerância 3. O cuidado, a honestidade na condução de nossas atividades profissionais 4. O encaminhamento educacional que estamos dando aos nossos filhos 5. Os bons exemplos que estamos oferecendo codidianamente aos nossos familiares 6. A dedicação e sincera amizade que dispensamos aos nossos amigos 7. O modo pelo qual acatamos as leis 8. Os ensinamentos e as luzes que poderemos levar aos ignorantes 9. A colaboração que prestamos aos serviços comunitários 10. O grau de nossa solidariedade e cooperação com as atividades de nossa loja maçônica 11. O que fazemos em favor do nosso próprio aperfeiçoamento 12. A forma pelo qual aceitamos as críticas construtivas que as demais pessoas façam ao nosso respeito 12. Esses então é uma breve reflexão para todos nós 12. E a minha pergunta novamente 13. Será que nós estamos sendo maçons verdadeiros? 14. Que a luz seja a consciência e possa nos conduzir aí sempre à perfeição 14. Amém? Legenda Adriana Zanotto